Está com problemas em atualizar o seu HY320 Ele por algum motivo falhou na atualização ou falhou a energia quando estava a atualizar e ele pura e simplesmente não liga Ou então chega a 20% da atualização do processo de atualização e pura e simplesmente não continua Daí eu, neste vídeo, vou explicar como é que a gente pode fazer para tentar recuperar o HY320 através do computador Não se esqueça que este procedimento envolve riscos podendo danificar definitivamente o seu HY320 Vou só apresentar a vinheta do canal e já partimos então para a explicação Ora e vamos lá para a explicação Então vamos precisar de um cabo de USB-A para USB-A Eu neste caso tenho um cabo USB-A para USB-C Vou convertê-lo em USB-A através deste adaptador Note que são os dois copinos Tem que ser as duas partes machos Vamos também utilizar um computador Com sistema operativo Windows E eu vou deixar na descrição Os drivers e todos os aplicativos necessários Então para procedermos à atualização Ora e vamos então instalar os drivers Para o nosso computador poder reconhecer o dispositivo Para isso vamos instalar eles como administrador Não se esqueçam de instalar eles como administrador Para depois então abrirmos o programa E procedermos à atualização do firmware Então do nosso HY320 Ora e vamos então atualizar o firmware do nosso HY320 Para isso vamos abrir a pasta Que diz AllWinner Factor Resh E eu vou deixar estas pastas todas partilhadas E vocês podem fazer o download das mesmas No link da descrição deste vídeo Para isso vamos então abrir Aqui o aplicativo Konix USB Pro Vamos executar ele como administrador Vamos selecionar a imagem E vamos clicar em Start Não se esqueçam que as duas checkboxes Que estão aqui que diz Burner But Check Empty Board E a Array Is All Tem que estar ativa A partir daqui Vamos então agora ao nosso HY320 Não se esqueçam que também tem que ligar o agora Neste momento o cabo USB Ligar ele à energia E a partir daqui então iremos para o nosso HY320 Após ter ligado então o seu HY320 Ao computador e à alimentação À energia Vamos então agora proceder à atualização do mesmo Para isso o processo é simples Você vai pressionar o botão do Power uma vez E logo de seguida Pressionar o botão do Mais Durante 3 a 5 segundos E largar o botão do Mais Como eu mostro aqui no vídeo Feito isto Ele vai começar Se tudo correr bem Vai começar a fazer a atualização Do firmware do vosso HY320 Se o processo falhar Isto é uma questão de tentativa e erro Eu tive que tentar várias vezes Também para ele iniciar a comunicação Agora vamos deixar então o HY320 Proceder à atualização Completamente É lógico se a energia falhar Por algum motivo Ou se Houver alguma Paragem na atualização de software Firmware do mesmo Poderá acontecer Que o vosso HY320 Fique bricado Ou seja Estragado Ou seja Sem fazer o boot Definitivamente Esta operação é arriscada E eu aconselho a terem cuidado com a mesma Só a fazerem em último recurso Após então terem concluído a atualização Isto tudo correu bem Vão clicar na tecla de stop do aplicativo E vão ligar o vosso HY320 Se tudo correu bem O HY320 irá bootar normalmente Como está acontecendo aqui Na imagem do vídeo E pronto pessoal Espero que tenham percebido Como atualizar o firmware do vosso HY320 Este processo envolve riscos Não se esqueçam que só deve ser utilizado em último recurso Pois podem danificar permanentemente o vosso HY320 Com isto resta-me então despedir Agradecer a todos os que puderam o canal E se este vídeo vos trouxe algum conhecimento ou informação adicional Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal E se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal 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 Tchau.